Olá galera, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos aqui ao meu canal Ideias Geniais, né? Já deixe seu like aí no vídeo, compartilhe, né? Olha só, você sabia que pensamentos e sentimentos caminham sempre juntos? Por exemplo, imagine nesse exato momento você saboreando algo bom que você gosta. Vamos pegar aí um delicioso chocolate, né? Oh, que coisa boa, né? A tendência é você se sentir muito bem, não é verdade? Agora imagine você comendo um ovo vencido, estragado. Oh, que horror, né? Ninguém quer imaginar uma coisa assim. Só de imaginar, nós já vamos nos sentir mal, né? Você já irá se sentir mal. Então, pensamentos e sentimentos caminham sempre juntos. Então procure se ver sempre vencendo e não perdendo, independente de momentos e circunstâncias. Tudo é um molde, tudo é um modelo, né? Você tem que se ver bem, tem que se ver uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora, uma pessoa animada. Mesmo em meio a qualquer tipo de adversidade, dificuldade e desafios. Porque se você se ver vencendo, os seus pensamentos já estão sendo positivos. Então, automaticamente, você vai estar mais forte e vai chegar em lugares de vitórias. Em lugares de conquista. Porque você se desenhou na sua cabeça como uma pessoa capaz. Agora, se você se desenhar um derrotado, você vai ficar sentado ou jogado nos cantos da sua casa sem fazer nada, né? Porque o pensamento negativo, além dele enfraquecer a sua pessoa, ele enfraquece e aleja as suas pernas. Fazendo com que você não vá a lugar nenhum. Entendeu? Então vamos parar de reclamar, vamos nos envolver sempre com pessoas animadas. Pessoas que acrescentam valores nas nossas vidas. Não seja como uma maçã jogada na parede, né? Que tipo de parede? Uma parede cheia de prego. Se você jogar uma maçã numa parede cheia de prego, ela vai ficar presa nos pregos. Porque os pregos se tornou um atrativo dessa maçã. Agora, se você jogar a mesma maçã numa parede que não tem prego nenhum, a parede vai bater e vai cair no chão. Entendeu? Aí eu te pergunto, você prefere ser uma parede sem prego ou uma parede com pregos? Eu tenho certeza que sem pregos, né? No sentido de estar absorvendo coisa negativa das pessoas, né? Seja livre, né? Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo e não errado, independente de momentos e circunstâncias. E falando desse assunto, uma coisa muito interessante. As pessoas crescem conforme o ambiente que elas vivem, né? Elas se desenvolvem, elas se tornam pessoas melhores, né? De acordo com o ambiente que elas vivem. Elas são comparadas a peixes de aquário. Digamos que... Comparada a peixes, né? Digamos que hoje nasceu dois filhotes de carpas. Um filhote você vai colocar num rio bem grande da sua cidade. O maior rio que tiver. E o outro você vai deixar dentro de um aquário pequeno na sua estante. O peixe que está no rio grande, depois de um ano você vai visitar esse peixe, né? Ele estará bem grandão. Depois de um, dois, três... Quanto mais tempo passar, esse peixe vai estar enorme, gigante, né? E o mesmo peixinho que ficou dentro do aquário, ele vai estar pequeno. A nível de desenvolvimento pessoal, a nível de intelectualidade, a nível de inteligência, né? De sensibilidade, de humanização, de tudo. Então, as pessoas crescem conforme o ambiente que elas vivem, né? Não temos que fazer acepção de pessoas. Nós temos que nos relacionar bem com todo mundo. Independente de quem seja, né? Temos que nos relacionar bem. Mas temos que ser vigilante para não sermos influenciados por pessoas que têm a mente pequena, né? Pessoas que... Negativas, que vivem da fofoca, falando mal da vida dos outros. Não tem um papo construtivo, né? Aí, se o seu ambiente é assim e você não toma cuidado, com certeza você será influenciado. E não irá se desenvolver. Então, procure sempre estar se envolvendo, buscando interação com pessoas da hora, pessoas trilegais, né? Não estou falando de pessoas ricas, milionárias, não tem nada a ver. Às vezes, uma pessoa que mora num barraco simples, de madeira mesmo, né? Pode ser uma pessoa legal. Assim como uma pessoa que mora numa mansão, né? Isso daí não tem nada a ver... Não estou falando de status social. Estou falando de caráter, né? De pessoas maravilhosas. Então, essa é a dica, né? As pessoas crescem e são influenciadas de acordo com o ambiente que elas vivem. Que elas vivem, né? São comparadas a peixes, né? Que nem eu te falei. Porque o peixe, ele cresce de acordo com o ambiente que ele vive. Certo? E não seja, jamais, uma esponja, né? Absorvendo coisas negativas das pessoas. Porque geralmente as pessoas que nos acusam, as pessoas que te acusam de coisas que você não é, você pode ter certeza, meu amigo, que elas farão e são capazes ou fazem tudo aquilo que elas te acusam e falam mal de você. Então, tolerância zero, tolerância zero para gente tóxica. Entendeu? O meu próximo vídeo vai ter como título Você é um projeto de Deus, né? Eu vou trazer uma dica, uma ideia genial aonde eu vou enquadrar você dentro dessa ideia e você vai ver o que vai acontecer. Então, olha só. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, né? Curta o vídeo no YouTube. Você vai estar ajudando aí a desenvolver esse trabalho. Ideias geniais. Um super abraço, que Deus continue sempre te abençoando. Aqui a sua amizade é tudo. Eu tenho certeza que, tirando os defeitos, você é uma pessoa igualzinha a mim. Maravilhosa. Tô certo ou tô errado? Um abração. Fique com Deus.